Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre com vocês trazendo novidades e é mais uma aqui, inspeção em bala, lente da lanterna traseira Shinerai Phoenix Gold para Sabrina Belloni, ela que realizou a compra através do site Mercado Livre e é de São Paulo, então aqui ó, produto, kit composto por três lentes novas tá coberto aqui com a película protetora para impedir que a manche, arranhe ou estrague o produto não apresenta quebras, não apresenta trincas, está completo tá além das três partes ainda tem essa aqui meia lua que faz complemento tá essa aqui do farolete, luz da lanterna da placa aí ó, produto novo, original, tá aqui embalagem com código, tudo direitinho da Shinerai certo, e juntamente o cliente vai receber aí um panfleto da promoção Cliente Satisfeito Guarani Auto Peça que convida a Sabrina a participar é só gravar um vídeo, ver o WhatsApp mostrando que pesquisou pela internet encontrou o Guarani Auto Peça, confiou, pagou, chegou, tudo em ordem que nos qualifica positivo e indica perante a internet o cliente ganha 10% de desconto na próxima compra agora a gente vai pegar o produto, colocar na embalagem original vai atribuir plástico bolha, vai colocar na caixa, lacrar e fazer o envio para o cliente Guarani Auto Peça vamos lá para a próxima